Música Catedral vazia, silêncio total Mãe, Virgem do Carmelo Há um mês do dia da Padroeira de Parintins, comemorado no dia 16 de julho, a paróquia de Nossa Senhora do Carmo divulgou o tema da festa Maria, Mãe da Consolação e da Esperança Este ano não haverá noites de arraial na Praça da Igreja A programação será apenas religiosa e com celebrações remotas A festa de Nossa Senhora do Carmo reúne milhares de fiéis todos os anos No período de 6 a 16 de julho Este ano, por conta da pandemia, a festa acontecerá apenas no âmbito religioso Mas nada, absolutamente nada que impeça a fé do povo parintinense em Nossa Senhora do Carmo Essas duas devotas afirmam que vão diariamente à Catedral E se dizem prontas para viver a festa da Padroeira com as adequações Tem gente que só lembra de pedir, 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 pedir e não agradecer Mas eu acho que tem que ser ao contrário Assim como foi com o Festival Folclórico, o parintinense precisa mais uma vez se adaptar Para homenagear a Virgem do Carmelo Música Música Música